Onde ela pede que a senhora prefeita seja feita a criação da semana de alerta exploração de abuso infantil E tem também a minha indicação, eu estou solicitando da senhora prefeita que seja firmado um convênio com a igreja católica para subsidiar os serviços junto ao cemitério municipal O que é isso que eu estou pedindo? Apresento a presente indicação tendo em vista o alto custo de serviços do cemitério local que acaba prejudicando as famílias mais pobres justamente no momento mais sensível pela pena do seu ente querido Por que eu estou pedindo isso? Porque quando mora uma pessoa que ultimamente é concessão de jardim elas terão que pagar pela copa 550, 600 reais E isso eu acho um valor muito alto Em todas essas cidades aqui eu falo mais alto para sepultar uma pessoa aqui em concessão de jardim Então tem pessoas que estão pedindo ajuda para sepultar o seu ente querido Então eu trabalhei na prefeitura 70% das pessoas não tem condição A maioria das pessoas são desempregadas Estão desempregadas A maioria das pessoas são desempregadas Então eu faço essa pena A senhora prefeita A senhora prefeita inclusive existe uma lei Essa lei foi a lei nº 237 de 1997 A data foi 30 de 1997 E cada cemitério em particular eles devem vaciar Obrigatoriamente 5% do total do seu ente querido Para ter a vida gratuito Dessas pessoas indigentes ou carentes Quem são as pessoas indigentes ou carentes? São as pessoas que não tem o dinheiro Para fazer o seu sepultamento O seu ente querido Então tá aí Se a senhora prefeita Eu peço a ela Que pelo amor de Deus Ela olhe a lei Porque não é uma coisa do meu querido Porque ela não existe a lei E ela faça isso Porque as pessoas fiquem atentas O que a gente está falando aqui nesta casa Porque não é brincadeira Então tá aí A senhora prefeita Que isso sempre é a lei da urgência Porque a gente não sabe Quem vai morrer amanhã Quem sabe que tudo é deles Então tá aí A minha indicação E peço apoio de todos meus colegas Muito obrigada